Para ajudar micro e pequenas empresas, foi lançada uma linha de crédito de 6 bilhões de reais para empreendedores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os recursos foram aprovados pelo Conselho Monetário Nacional e vão ser divididos da seguinte forma. 3 bilhões de reais para a região Nordeste, 2 bilhões para o Norte e 1 bilhão de reais para o Centro-Oeste. As linhas de crédito vão poder ser contratadas por micro e pequenas empresas, pessoas físicas e jurídicas e também cooperativas não rurais dessas regiões. Os empreendedores vão poder financiar até 100 mil reais para capital de giro e 200 mil reais para investimentos. O governo federal estima que sejam contratadas 85 mil operações até o final do ano. O prazo para quitação é de até 24 meses, sendo que a primeira parcela só vencerá em janeiro de 2021 e os juros serão de 2,5% ao ano. A resolução também autoriza a renegociação de dívidas de operações de crédito ativas feitas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. As parcelas vencidas e que venham a vencer até dezembro de 2020 poderão ficar suspensas por até 12 meses. Segundo o secretário Cláudio Xavier, é mais um fôlego para as empresas em meio à crise do novo coronavírus. Pessoas que estavam em dívida 90 dias antes dessa portaria também poderão ter uma suspensão do vencimento de suas obrigações por 12 meses.